A cruz sagrada seja a minha luz. Boa tarde, povo de Deus. É uma alegria muito grande estar aqui participando da festa das tendas da aliança de misericórdia. Quero abraçar o padre João Henrique que está aqui presente, padre Custódio, todos os sacerdotes que fazem parte da comunidade. Abraçar toda a presidência, o conselho, os membros, amigos, pessoal da aliança, aliança da aliança, né? Então que Deus possa nos conceder uma tarde muito proveitosa, cheia da graça de Deus. Eu estou assim com essa voz fanhosa porque eu estou saindo de uma gripe que eu peguei na semana passada, mas não foi Covid, graças a Deus. Mas eu pedi a Nossa Senhora, minha mãe, me dê força para que eu possa estar lá na festa das tendas cumprindo minha missão. E aí eu venho me recuperando graças à intercessão dela. E eu quero convidar a cada um de vocês a tomar nas mãos a Sagrada Escritura, ela que é a palavra que nos salva, que nos orienta. Não existe verdadeira pregação cristã sem a base da Sagrada Escritura, né? Tudo aquilo que for dito fora da palavra de Deus é palavra humana, é palavra mundana, passageira. Mas toda palavra que é baseada, né? Digamos que alicerçada na Sagrada Escritura, esta sim podemos escutar, podemos ouvir. Abramos a Bíblia em João, capítulo 19, versículo 25. João, capítulo 19, versículo 25, em diante. E o texto da Sagrada Escritura vai dizer assim. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo sua mãe, e perto dela o discípulo a quem amava, disse a sua mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Palavra da salvação. Beija a palavra de Deus em sinal de respeito e de veneração por este texto sagrado. Meus irmãos, quando a comunidade me pediu para estar aqui neste evento, pregando na festa das tendas, eles me deram um tema para falar, que é o triunfo do coração imaculado de Maria. Mas, para que a gente compreenda esse tema, é preciso ter uma coisa bem clara na nossa mente. Essa história do triunfo do coração de Maria, não começa com as aparições de Fátima. Muita gente faz essa ligação, não, o triunfo do coração imaculado, foi porque Nossa Senhora apareceu em Fátima, e falou isso para os três pastorinhos. Não, 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 não. Fátima é quase que a cereja do bolo. O fermento está lá atrás. Essa história do triunfo do coração de Maria, começa no Calvário. Foi por isso que eu tomei esse texto de João 19. Para que a gente entenda, quando é que começa toda essa ligação do coração imaculado de Maria, com a história da redenção. A história da salvação da humanidade. Não é uma devoção criada por Fátima. Não é uma devoção divulgada pelos três pastorinhos. Não. Talvez Fátima dê um alcance maior. Fátima fez uma divulgação mais ampla. Mas tudo isso começa no Calvário. Por que eu estou falando isso? São João Crisóstomo, que é um dos padres da igreja, ele vai dizer assim. Quem estivesse no Calvário, veria dois altares. Preste bastante atenção. Essa frase de São João Crisóstomo, ela é fantástica. Quem olhasse para o Calvário, veria dois altares. em um, se molava o corpo de Jesus, e no outro, se molava o coração de Maria. E isso é São João Crisóstomo falando. Doutor da igreja. Boca de ouro. Meus irmãos, a ligação que existe, entre o coração de Jesus, e o coração de Maria, é um mistério, que a língua humana, não pode explicar. Naquele momento, em que Jesus entregava-se ao Pai, pela nossa salvação, havia também, uma outra entrega, uma entrega silenciosa, uma entrega discreta, era a entrega, dos sofrimentos, de Maria. Lembra, do profeta Simeão? Maria, este menino, será causa de contradição, para muitos em Israel. Quanto a ti, uma espada, traspassará, a tua alma. Então, isso já havia sido profetizado. Jesus, seria a causa de contradição, e por isso, morreu na cruz. E Nossa Senhora, teria a sua alma, afetada, marcada pela dor. E todos nós sabemos, que toda dor, unida à dor de Jesus, é canal de salvação. Se não fosse assim, na aliança, não existiriam, as vítimas, da misericórdia. Por que é que na aliança, se fala, em vítimas, da misericórdia? E nós conhecemos, a história de alguma delas. A mais conhecida, a do Paulo Roberto. Nós temos agora, o padre Marlon Múcio, que todos nós conhecemos, que também se oferta, como vítima, da misericórdia. a quem eu peço, uma calorosa salva de palmas, porque com certeza, ele vai, não é, acompanhar também, esse encontro. Por que nós falamos, em vítima da misericórdia? Porque toda dor, unida, ao sacrifício de Cristo, é canal de salvação. O que é que, o que é que São Paulo diz? Completo, na minha carne, completo, no meu corpo, o que falta, a paixão de Jesus. Isso não significa dizer, que a paixão de Jesus, foi incompleta, viu? Não, a paixão de Jesus, é única, é salvífica, é redentora, porém, todos nós, batizados, podemos entrar, em comunhão, com essa paixão. Até uma dor de cabeça, que eu ofereço, em união, com o sofrimento de Cristo, pode ser canal de graça, na vida de alguém. Agora, é claro, que para fazer, uma coisa como essa, é preciso ter, garra. Se você não tem garra, se você não tem coragem, não se atreva, a se oferecer. Eu me lembro, que no início da minha missão, eu nem era sacerdote ainda, eu estava pregando o retiro, e no final do retiro, eu comecei a sentir, uma leve dor de cabeça. E eu, na ânsia, de querer fazer, alguma coisa, comecei a rezar, diante do sacrado, e dizendo, Senhor, eu quero oferecer, essa minha dor de cabeça, pelas almas, que padecem, no purgatório. Para que eu fui fazer isso? O arrependimento, na minha vida. Aquela dor de cabeça, foi aumentando, 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 que naquele, naquele domingo, eu não pude ir para a missa. Eu que estava me programando, para ir a missa, das 18 horas, na paróquia São José, naquele domingo, eu não consegui, de tão forte, que era aquela dor de cabeça. Qualquer pequeno sofrimento, que a gente oferece, em união com Jesus, tem valor. Agora, meu irmão, se o sacrifício, de São Paulo oferecido, teve valor, se o sacrifício, das vítimas, da misericórdia, tem valor, imagine, o sacrifício, do coração de Maria, no Calvário. Ela estava de pé, diz a escritura. Ela não estava, se descabelando, não estava gritando, não estava pedindo socorro, não estava desmaiando, não. Ela olhava o filho, sofrendo, ela olhava o filho, morrendo, mas ao mesmo tempo, ela se unia, aquela dor. Toda mãe, que ama o filho, quando o filho sofre, ela sofre também. É verdade ou não é? Quem é mãe aqui, levanta a mão. Olha aí, maioria. Quando o seu filho sofre, quando sua filha sofre, você também sofre. sofre psicologicamente, sofre espiritualmente, imagine, a dor de Nossa Senhora. Então, o coração de Jesus, que na cruz, foi transpassado, pela lança, o coração de Maria, também foi. Só que a lança, era invisível. A lança de Jesus, foi visível. O soldado, atravessou, o lado de Jesus, com a lança, e dali saiu sangue, e água. Do coração de Maria, saia também, as graças para a humanidade. Só que aquela lança, no coração dela, era invisível. Meus irmãos, de lá para cá, toda a história, do cristianismo, vai ser marcada, pelo coração de Jesus, e pelo coração, de Maria. Nós vamos, encontrar, em Santa Gertrudes, o padre João Henrique, ele divulga muito, os escritos de Santa Gertrudes, porque Lola, Lola lá de Minas Gerais, uma senhora, muito santa, que recebia, vivia somente da Eucaristia, deu a ele, um livro, sobre Santa Gertrudes, Amor, Paz e Alegria, eu acredito, que a maioria, dos membros da aliança, já leram esse livro, porque faz parte, da formação, e ali, Jesus Cristo, vai revelar, a Santa Gertrudes, que a devoção, ao seu coração, está reservada, para o final dos tempos, observem, começa lá, com Santa Gertrudes, depois, muito tempo depois, o coração de Jesus, volta a aparecer, para Santa Margarida, Maria, Alacoque, e ele oferece, as doze promessas, que todos nós conhecemos, ele oferece, o seu coração, sangrando, e ele diz, eis o coração, que tanto amou os homens, mas que deles, só recebe, injúria, ofensas, ingratidões, meus irmãos, quando nós vamos, para 1830, na Rua e Dubac, em Paris, a Virgem Maria, aparece, para uma noviça, chamada, Catarina Labore, e naquela, sequência, de aparições, teve uma, que foi especial, a aparição, de 27 de novembro, naquela, aparição, Nossa Senhora, dá ao mundo, um sacramental, ela oferece, ao mundo, um canal de graças, uma simples medalha, porém, eu quero chamar, a atenção, de todos, que estão aqui, para uma coisa, muito séria, o que importa, na medalha, milagrosa, que Nossa Senhora, nos deu, muita gente, não percebeu isso ainda, não é a beleza, da medalha, não é a imagem dela, que aparece, logo na frente, estampada, o que importa, na medalha milagrosa, está no verso, está atrás, se você olha, para o verso, da medalha, embaixo do M, com a cruz, nós vamos encontrar, o que? Dois, corações, e a vidente dizia, um coração, era, transpassado, por uma lança, por uma espada, o outro, coroado, de espinhos, ou seja, o coração, de Jesus, e o coração, de Maria, e Nossa Senhora, vai dizer, aquele, que trouxer, consigo, a minha medalha, receberá, grandes graças, ou seja, quando eu, coloco, a medalha, no meu pescoço, não é simplesmente, um adereço, não é simplesmente, um objeto, o meu coração, está, junto, ao coração, de Jesus, e ao coração, de Maria, é isso, esse é o segredo, da medalha milagrosa, então, não pense, que é só, uma devoção, a mais, o segredo, está, na união, do meu coração, do seu coração, com os dois, corações, sagrados, aqueles, dois, corações, que se molavam, no calvário, pela salvação, do mundo, aqueles, dois, corações, que foi a oferta, mais agradável, ao pai, não existia, oferta, mais agradável, ao pai, do que Jesus, na cruz, tanto, é verdade, que na missa, o momento, ápice, da celebração, é quando, o sacerdote, toma nas mãos, o pão consagrado, o corpo de Cristo, o cálice, com o sangue, e diz, por Cristo, com Cristo, e em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, ali, é o momento, onde o sacerdote, oferece, a vítima perfeita, oferece, o sacrifício, do Cristo, pela salvação, do mundo inteiro, por isso, que quem participa, da missa, está também, no calvário, não existe, momento, mais especial, na nossa vida, do que a santa missa, se a gente, soubesse, o que é a missa, não faltaríamos, o católico, que diz assim, eu vou na missa, quando quero, coitado, esse aí, não sabe, nem o que é Deus, esse aí, não aprendeu, ainda, o que é ter fé, quando eu estou, na missa, é como se, eu estivesse, aos pés, da cruz, Cristo, está se oferecendo, ao pai, por mim, todos os dias, em todos os altares, do mundo, e na medalha milagrosa, a gente encontra, esse coração, imolado, junto, unido, ao coração, sofredor de Maria, ao coração, imaculado, e doloroso, de Maria, e quando, eu coloco, a medalha, no pescoço, estes dois, corações, estão, em cima, do meu, estão, batendo, junto, com o meu, meus irmãos, a coisa, não para, por aqui, quando, a gente, vai, para a Fátima, nossa senhora, aparece, dizendo, aos pastorinhos, Deus, quer, estabelecer, no mundo, a devoção, ao meu, imaculado, coração, ou seja, Fátima, não é uma novidade, Fátima, é uma repetição, daquilo, que vem lá, de trás, uma aparição, de nossa senhora, ela, só vem recordar, aquilo, que nós, esquecemos, a aparição, não pode, trazer novidade, se traz novidade, não vem de Deus, porque a novidade, para nós, é Cristo, a novidade, já existe, é Jesus, então, quando, nossa senhora, aparece, ela, vem recordar, algo, do passado, que a humanidade, está deixando, para trás, quando, nós, vamos, para Santa Faustina, início, do século passado, meus irmãos, Jesus Cristo, vai repetir, para Santa Faustina, a mesma coisa, a devoção, da divina misericórdia, não é nada mais, nada menos, que a devoção, ao coração de Jesus, atualizada, Jesus misericordioso, quando ele, aparece para Faustina, ou de Santa, o que é que ele faz, no quadro, todo mundo percebe isso, o peito aberto, a túnica aberta, e do seu peito, ou seja, do seu coração, saem dois raios, ó sangue e água, que jorraste, do coração, de Jesus, como fonte, de misericórdia, para nós, está dando, para entender, minha gente, ou seja, a devoção, da divina misericórdia, é Jesus, vindo repetir, aquilo, que ele já tinha dito, a Santa Margarida, aquilo, que ele já tinha dito, a Santa Gertrudes, aquilo, que Nossa Senhora, já tinha falado, na aparição, da medalha milagrosa, e aquilo, que Nossa Senhora, vem falar, em Fátima, ou seja, dois corações, unidos, pela salvação, das almas, e eu posso, até falar aqui, também, de um episódio, não muito conhecido, que se deu, aqui no Brasil, muitos aqui, falam, do padre Cícero, lá de Juazeiro, cadê o pessoal do Ceará, levanta a mão aí, o pessoal do Ceará, olha aí, né, todo mundo com o chapéu, chapéu, vem de lá, da devoção do padre Cícero, né, então, como foi que começou, toda aquela movimentação, no Juazeiro, com o sonho, que o padre Cícero, teve, com o coração, de Jesus, muito antes, de Santa Faustina, muito antes, de Fátima, aquele sacerdote, lá do interior, do interior do Ceará, ele teve um sonho, naquele sonho, o sagrado coração, de Jesus, entrava numa sala, acompanhado, dos doze apóstolos, e, de repente, o coração de Jesus, começa a olhar para Cícero, e falar, veja bem, quais foram as palavras, que o sagrado coração, revelou, aquele sacerdote, tenho feito, de tudo, para salvar, a humanidade, mas os homens, continuam, sem arrependimento, venham trazer agora, a devoção, que traz o nome, do meu coração, olha aí, venham trazer agora, a devoção, que traz o nome, do meu coração, e se os homens, desdenharem, desse amor, eu, destruirei, o mundo, e o padre Cícero, acorda, assustado, com aquele sonho, e uma das primeiras, atitudes como padre, foi instalar, naquele povoado, do sertão, o apostolado, da oração, para que as almas, para que as pessoas, pudessem beber, da fonte de graça, que emana, do coração de Jesus, ora meus irmãos, podemos falar também, de outro, exemplo muito claro, também aqui no Brasil, que foram as aparições, de Simbres, em Pernambuco, Nossa Senhora, apareceu para duas crianças, uma delas, se tornou a irmã Adélia, que também já é falecida, a outra, Maria da Conceição, e Nossa Senhora, aparece para aquelas duas meninas, caboclas, sertanejas, que não sabiam o português direito, uma, era semi-analfabeta, e a outra, analfabeta por completo, e, a diocese daquele lugar, a diocese de Pesqueira, envia um sacerdote, para averiguar, aquele movimento, para acompanhar, aquele fenômeno, o padre escolhido, foi um padre alemão, padre José Kerli, um padre muito inteligente, um padre formado, em medicina, e quando chegou lá, ele teve, uma ideia brilhante, ele disse assim, se for Nossa Senhora, eu vou ter que tirar, a prova dos nove, ele pegou um papel, e escreveu, perguntas, em alemão, e em latim, duas línguas, totalmente, desconhecidas, pelas duas crianças, e na hora da aparição, o sacerdote, começava a perguntar, a Nossa Senhora, através das meninas, em latim, em alemão, e Nossa Senhora, respondia para as crianças, em português, as respostas, todas elas, eram certas, eram corretas, as meninas, não se confundiam, e o padre, começou a perceber, que aquele fenômeno, era real, de que aquilo, era algo de Deus, mas o que me chama a atenção, em todo o diálogo, do padre Kerley, com Nossa Senhora, naquela aparição, é quando ele faz, uma pergunta, primeiro, Nossa Senhora avisa, que viriam, três castigos, para o Brasil, em 1936, viu, nós estamos, bem antes, do concílio Vaticano II, nós estamos, bem antes, de tudo aquilo, que nós conhecemos, 1936, ela dizia, virão, três castigos, para o Brasil, e o padre, mandou perguntar, a Nossa Senhora, qual a devoção, que devemos ter, para que esses castigos, não cheguem, até nós, e Nossa Senhora, responde, duas, ao coração, de Jesus, e ao meu, coração, e o padre, pergunta, não basta uma, e Nossa Senhora, responde, não, veja, que todas, as manifestações, divinas, é sempre, para complementar, a outra, se a gente, pegar, as aparições, atuais, e fizer uma, volta na história, um túnel, do tempo, todas, as aparições, verdadeiras, é uma, para repetir, o que a outra, falou, o padre, gobe, também, muito conhecido, sacerdote, italiano, que recebeu, locuções, interiores, naquela, locução, do padre, gobe, Nossa Senhora, ensina, uma, oração, essa, oração, é muito conhecida, virou até, música, a oração, diz assim, vinde, Espírito Santo, vinde, por meio, da poderosa, intercessão, do coração, imaculado, de Maria, vossa, amadíssima, esposa, ou seja, Nossa Senhora, vem dizer, novamente, através do padre, gobe, que as pessoas, precisam voltar-se, a essas duas, devoções, ao coração, de Jesus, e ao coração, dela, meus irmãos, o que é, que nós estamos, esperando, eu pergunto agora, você responde, no silêncio, do seu coração, veja que eu fiz aqui, né, uma linha histórica, falando, 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 mas agora, a conversa é pessoal, é entre eu e você, eu pergunto para você, e pergunto também para mim, viu, o que é, que nós estamos, fazendo, porque nós estamos, perdendo, tanto tempo, porque é, que as nossas famílias, ainda, não se consagraram, ao coração de Jesus, e ao coração de Maria, porque é, que as nossas crianças, ainda, não aprenderam, não aprenderam, a amar, estes dois corações, não existe, outro caminho, meus irmãos, não existe, outra saída, é claro, que eu posso, ter devoção, aos santos, aos anjos, faz parte, da nossa fé, eu posso, ter devoção, com outros textos, textos da providência, textos, do sangue de Jesus, e por aí vai, mas, onde é que está, na sua vida, o coração de Jesus, e o coração de Maria, porque quando ela, fala em Fátima, que o coração dela, vai triunfar, isso aí, nós já sabemos, isso aí, já é uma certeza, já é uma garantia, não precisa, se preocupar, com isso, se existe, uma certeza, nesta vida, é de que Jesus, voltará, é de que Jesus, reinará, sobre o mal, e que o coração de Maria, irá triunfar, sobre tudo, e sobre todos, isso aí, já é uma certeza, mas, a dúvida, aqui é outra, eu, irei, triunfar, com eles, essa é a questão, e essa pergunta, vale para mim, para você, que é a aliança, da misericórdia, para você, que é canção nova, para você, que está em casa, assistindo, para você, que é batizado, que os sagrados, corações de Jesus, vão triunfar, é uma certeza, como dois e dois, são quatro, agora, se eu, irei triunfar, com eles, só depende, de mim, se eu, irei triunfar, com estes dois corações, só depende, da minha decisão, de amar, estes dois corações, e viver, dentro deles, olha, vou repetir, o que Nossa Senhora, falou em Simbres, não basta, uma devoção, tem que ser, as duas, eu devo, todos os dias, mergulhar, na misericórdia, do coração de Jesus, e aprender, a amar Jesus, no coração de Maria, não tem, outro caminho, e eu quero, chamar a atenção, aqui, de todos nós, para uma coisa, o mundo de hoje, faz de tudo, para nos afastar, desses dois corações, uma grande vitória, de Satanás, nos últimos tempos, foi semear, a doutrina, do ateísmo, e quando eu falo, de ateísmo, eu não estou falando, para pessoas distantes, porque dentro, das nossas famílias, existem pessoas, que não acreditam, mais em Deus, eu não estou falando, de ateus, que estão lá, na universidade, fazendo palestra, dando aula, não, eu estou falando, para famílias, católicas, onde jovenzinho, de 12, 13, 14 anos, que ia para a missa, com o pai, com a mãe, hoje, não quer mais saber, de rezar, não quer mais saber, de igreja, porque se proclama, ateu, isso é um perigo, meus irmãos, é um perigo, nossas crianças, estão indo, para a escola, ao invés, de aprender, matemática, ciências, português, redação, desenho, estão aprendendo, que Deus, não existe, estão aprendendo, que religião, é coisa do passado, é mitologia, e se existe, uma religião, em que, em que se bate, 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 nas escolas, nas universidades, vocês já sabem, qual é, a igreja, católica, e muitos, pais católicos, estão de olhos, fechados, para essa realidade, o filho, a filha, não quer ir mais, para a catequese, ah, deixa ele à vontade, é, deixa ele à vontade, cuidado, para amanhã, você não derramar, lágrimas de sangue, cuidado, ah, meu filho, minha filha, não quer mais, ir para a missa, não, quer ficar, só no videogame, deixa ele à vontade, é melhor, que não me atrapalha, na missa, não é, eu vou ficar, mais concentrado, deixa as crianças, em casa, porque, elas me atrapalham, na hora da missa, deixe sua criança, sem Deus, deixe seu filho, sem Deus, um dia, Deus te cobrará, no dia do julgamento, meus irmãos, o que eu estou falando aqui, não é para assustar ninguém, não, no dia do julgamento, nós seremos cobrados, de acordo, com a nossa missão, eu serei cobrado, como padre, pelas pessoas, que eu deixei sem a bênção, pelas pessoas, que eu deixei sem sacramento, pelas pessoas, que eu não evangelizei, eu serei cobrado, por isso, pai, e mãe, serão cobrados, pela educação, dos filhos, serão cobrados, pelas vezes, que não levaram Deus, para dentro de casa, é preciso, desde pequeno, dizer para o filhinho, para a filhinha, olha ali, na parede, o coração de Jesus, e o coração de Maria, vamos rezar, Ave Maria, cheia de graça, Pai Nosso, Santo Anjo do Senhor, se eu sou padre, foi porque, eu aprendi isso na infância, em todas as casas, da minha região, inclusive na minha, tinha lá na parede, até hoje tem, o quadro, com o sagrado coração de Jesus, e o imaculado coração de Maria, era para aquele quadro, que eu olhava, quando criança, era naquele quadro, que eu enxergava a paz, era naquele quadro, que eu via misericórdia, quem aqui, eu vou fazer uma pergunta, você que está em casa, pode responder também, quem aqui, tem na parede de sua casa, o quadro dos sagrados corações, levanta a mão, olha aí, é preciso, entregar, a nossa família, a eles, o coração de Jesus, precisa reinar, olha meus irmãos, nós estamos vendo agora, essa guerra na Rússia, e na Ucrânia, observem, o sagrado coração de Jesus, pediu ao rei da França, que consagrasse a França, ao seu coração, e o rei não consagrou, resultado, revolução francesa, até hoje, nós sofremos, os males, os efeitos perigosos, da revolução francesa, toda a desgraça, começou lá, no setor político, viu, porque no setor religioso, a desgraça, começou com Martinho Lutero, e não venha para cá, falar de ecumenismo não, porque a verdade, tem que ser pregada, a verdade, tem que ser pregada, a discórdia, na igreja, a divisão, a bagunça, começa com Martinho Lutero, depois dele, a revolução francesa, no setor político, então, Jesus pede, ao rei da França, consagre o teu país, ao meu coração, isso não aconteceu, a desgraça, veio depois, aí vem Nossa Senhora, em Fátima, consagrem a Rússia, ao meu imaculado coração, quantos anos, se passaram, e o pedido de Nossa Senhora, no esquecimento, agora, quando a bomba explode, todo mundo corre, para consagrar, por que a gente, só fecha a porta, depois que o ladrão, entra minha gente, por que nós somos, tão surdos, ao ponto, de só fazer as coisas, depois que a bagaceira, começa a acontecer, precisamos abrir os olhos, porque depois, ninguém pode reclamar, quando a tragédia, começa a acontecer, quando a desgraça, se abate sobre o mundo, ninguém pode reclamar, porque a humanidade, permanece surda, a este apelo, de amor, do sagrado coração, coração de Jesus, e do imaculado coração, de Maria, a começar, pelas nossas casas, onde precisa de paz, onde precisa de amor, onde é preciso, entrar a misericórdia, de Deus, nós vemos, toda essa bagunça, no setor político, o que é isso, qual é o remédio, para acabar com tudo isso, aí o povo fica pensando, não, a coisa vai melhorar, quando fulano de tal, sentar na cadeira, ah, porque se o meu candidato, vencer, o Brasil, vai se transformar, num mar de rosas, sem Deus, sem o coração de Jesus, e o coração de Maria, nenhuma nação, poderá ser transformada, porque o homem sozinho, não é capaz, o homem sem Deus, não é capaz, de fazer, nada, meus irmãos, voltemos o nosso olhar, o quanto antes, para estes dois corações, que tanto nos amam, e que só querem a nossa salvação, e que só querem a nossa conversão, não custa nada, dizer para Jesus, o Senhor, a partir de hoje, a minha casa, a minha família, a ti pertence, eu consagro a minha família, aos dois sagrados corações, o que é que custa? Não custa nada, você jovem, consagrar a sua vida, consagrar o seu futuro, os seus estudos, a sua castidade, o seu namoro, aos corações de Jesus e Maria, e trazê-lo sempre ao peito, dizendo Senhor, que o teu coração, repouse em cima do meu, que as batidas do meu coração, sejam as mesmas batidas, que o teu, o que é que custa fazer isso? a gente perde tempo, é chegado o momento, de que todo católico, deve levantar a bandeira, do coração de Jesus, e do coração de Maria, para que juntos, todos nós, possamos triunfar, com eles, convido você, a ficar de pé, neste momento, o ministério, pode nos ajudar, podemos preparar, aquele canto, vinde o Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, vai fechando os teus olhos, silenciando o teu coração, os irmãos vão cantar, essa música, nós vamos rezar com ela, queremos neste momento, fazer uma entrega, completa, total, ao coração de Jesus, e ao coração de Maria, para que, as desgraças, que estão se abatendo, sobre o mundo, nós já vimos tantas, os erros da revolução francesa, os erros da Rússia, que Nossa Senhora falava, as ideologias, anticristãs, entrando em nossas casas, em nossas escolas, em nossas televisões, é preciso mais, que depressa, voltarmos, a estes dois corações sagrados, que as mãos sobre o coração, agora, neste momento, convido você, a entregar, este coração, que Deus te deu, esse coração, que bate, esse coração, que muitas vezes, sofre, consagre, entregue-o, aos corações, Jesus e Maria, e vai dizer, do Senhor Jesus, o meu coração é Teu, ó Virgem Mãe Santíssima, o meu coração é Teu, e entregando o meu coração, eu quero entregar também, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, tudo que eu tenho, tudo que me pertence, eu te entrego, Mãe, a minha cidade, o meu estado, o meu país, a nação brasileira, entrega, entrega, entrega sem reservas, vai dizendo com Tuas palavras, o que você deseja entregar, para Jesus e para Maria, nesta hora, consagre-se, a estes dois corações, sem reservas, este coração, tantas vezes, marcado pelo pecado, coração marcado, pela discórdia, pelo rancor, pelo egoísmo, vai dizendo, eu quero Senhor, Teu coração puro, como é puro, o teu coração, como é puro, o coração de Maria, eu convido todos vocês agora, a câmera, já está, focando bem, aqui na imagem, todos nós, já conhecemos, a Imaculada, do Espírito Santo, bem baixinho, bem baixinho, essa imagem, ela foi, dada por Deus, bem no início, da comunidade, Aliança de Misericórdia, estavam reunidos, o Padre João, o Padre Antonello, e a Maria Paula, e Deus, ia mostrando, aquela visão, e o Padre João, desenhando, numa folha de papel, observem, que aquilo que vem de Deus, eu falava na pregação, é sempre, uma complementação, do que já vem lá de trás, não é novidade, então, nesta imagem, que é a Imaculada, ou seja, o coração Imaculado, ela traz, nas mãos, o coração, de Jesus, ou seja, a imagem, dada, por Deus, para a Aliança, de Misericórdia, não é nada mais, nada menos, do que a devoção, que o céu, já vem pedindo, há tanto tempo, aqui podemos dizer, que, tudo está reunido, não é? Nossa Senhora, o coração Imaculado, mostrando, de onde é que sai, o arco-íris da graça, do coração, de seu filho, será que precisamos, de mais algum recado? Precisamos, de mais alguma revelação? Precisamos, de uma nova aparição, que venha trazer, algo novo? Precisamos, de um sinal, vindo do céu, vindo do céu, meus irmãos, o sinal, já foi dado, é os dois corações, que precisamos, ter, são os dois corações, que precisamos, amar, o coração, de Jesus, e o coração, de Maria, Imaculada, do Espírito Santo, pelo poder, que o Eterno Pai, te deu, Nessa imagem, é como se Nossa Senhora, dissesse para nós, recebam o coração, do meu filho, entrem nele, e dele, não saiam, jamais. mais. O que é isso?